O sonho de Roberto Barra O sonho de Roberto Barra corre na esquina de todo lugar O sonho de Roberto Barra se apoga nos rios, só apoga no mar O céu escureceu e a noite se partiu e ela se perdeu no ar O sonho de Roberto Barra 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 corre nas esquinas de todo lugar O sonho de Roberto Barra se apoga nos rios, só apoga no mar O sonho de Roberto Barra corre nas esquinas de todo lugar O sonho de Roberto Barra se apoga nos rios, só apoga no mar O céu escureceu e a noite se partiu e ela se perdeu no ar O sonho de Roberto Barra 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 corre nas esquinas de todo lugar O sonho de Roberto Barra O sangue de Roberto Barra O sangue de Roberto Barra A CIDADE NO BRASIL